Música A maioria dos municípios deve ficar sem recursos federais provenientes de emendas parlamentares no final desse semestre. O motivo é a inadimplência. A situação é preocupante no interior do estado. Para se ter uma ideia, o município de Assis, Brasil, amargou cerca de 10 anos de inadimplência. Apenas cinco prefeituras acrianas se encontram adimplentes junto ao governo federal. São elas Brasileia, Rio Branco, Tarauacá, Hepta-Asiolândia e Assis, Brasil. As inadimplências dos demais municípios são causadas pelos mais variados motivos. Pendências na prestação de contas de convênios, débitos com a Receita Federal e a Previdência Social, irregularidades deixadas por administrações anteriores e o não cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse é o maior entrave dos administradores municipais, porque eles ficam impossibilitados de ter projetos liberados e, consequentemente, a obtenção de recursos federais para a execução do cronograma de obras. A irregularidade também representa perda de recursos das emendas parlamentares encaminhadas ao município que estiver inadimplente. O caso de Assis, Brasil, chamou a atenção até da Associação Nacional dos Municípios. De acordo com a ANM, o município acriano foi o único da região norte que permaneceu cerca de 10 anos totalmente inadimplente. E o pior, neste período, não conseguiu a contratação de projetos e teve dificuldades para a execução de obras. Depois de enfrentar inúmeras dificuldades em todos os setores, a Prefeitura de Assis, Brasil, sanou finalmente a última pendência e encontra-se hoje apta a receber recursos federais. Entre os problemas deixados pelas administrações anteriores, alguns completariam uma década, fazendo com que a Prefeitura fosse impedida de receber recursos e limitada para a realização de obras. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta